Top 10 melhores jogadores de futebol do mundo Olá! Tudo bem, meus amigos e amigas? Sejam todos bem-vindos ao canal Notícias da Hora, com uma notícia atualizada sobre o futebol mundial. Neste vídeo vamos informar, segundo as grandes mídias mundiais, quais são os top 10 melhores jogadores de futebol do mundo na atualidade. Antes, ajude ao nosso canal a crescer, deixe seu like, assim o YouTube indicará os nossos vídeos para que outras pessoas também assistam. Assistam até o fim e veja quem é número 1 do mundo e diga se você concorda. O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e há muitos jogadores talentosos que brilham nas principais competições de futebol. Mas quem são os melhores jogadores de futebol do mundo? A resposta é subjetiva e pode variar de acordo com as opiniões de especialistas, torcedores e mídia. No entanto, há alguns jogadores que são consistentemente mencionados como os melhores do mundo. Vamos ver? Número 10 – Mohamed Salah O egípcio é considerado como um dos melhores atacantes do mundo e tem mostrado sua precisão e velocidade em campo. Ele tem se destacado como líder de ataque do Liverpool e na seleção egípcia. Número 9 – Luka Modric O croata é considerado como um dos melhores meio-campistas do mundo que tem mostrado sua habilidade e visão de jogo. Ele tem se destacado como líder do meio-campo do Real Madrid e na seleção croata. Número 8 – Jean Oblak O esloveno é considerado como um dos melhores goleiros do mundo e tem mostrado sua precisão e reflexos em campo. Ele tem se destacado como líder da defesa do Atlético de Madrid. Número 7 – Virgil van D. O holandês é considerado como um dos melhores zagueiros do mundo e tem sido fundamental para a defesa do Liverpool. Ele tem sido elogiado por sua liderança e habilidade para se comunicar em campo. Número 6 – Robert Lewandowski O polonês é considerado como um dos melhores atacantes do mundo e tem mostrado sua precisão e força nos gols. Ele tem se destacado como líder de ataque no Bayern de Munique. Número 5 – Kylian Mbappé O francês é considerado como um dos jogadores mais promissores do mundo e tem mostrado sua habilidade e velocidade em campo. Ele tem se destacado como um líder de ataque no Paris Saint-Germain e na seleção francesa. Número 4 – Kevin De Bruyne O belga é considerado como um dos melhores meio-campistas do mundo e tem sido fundamental para o sucesso do Manchester City. Ele tem sido elogiado por sua visão de jogo e precisão nos passos. Número 3 – Neymar Júnior O brasileiro é considerado como um dos jogadores mais habilidosos e criativos do futebol atual. Ele tem se destacado como um líder de ataque no Paris Saint-Germain e na seleção brasileira. Número 2 – Cristiano Ronaldo O português é outro jogador que tem sido consistentemente elogiado como um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Ele tem cinco vezes ganhado o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA e tem marcado mais de 700 gols em sua carreira. Número 1 – Lionel Messi O argentino tem sido um jogador dominante por anos e é amplamente considerado como um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele tem seis vezes ganhado o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA e tem marcado mais de 700 gols em sua carreira. É importante lembrar que essa lista pode mudar ao longo do tempo devido a mudanças na performance dos jogadores e evoluções no futebol. Além disso, existem muitos outros jogadores talentosos no mundo do futebol e essa lista não se destina a ser exaustiva. Independentemente de quem são os melhores jogadores do mundo, o futebol é um esporte incrível que une pessoas de todo o mundo e traz muita alegria e emoção. Esperamos que vocês tenham gostado, façam comentário e se ainda não deu seu like, façam agora e se inscrevam em nosso canal e não esqueçam de acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agradecemos pela atenção que nos foram dispensadas. Fiquem todos na paz e no amor. Sucessos para todos e até o próximo vídeo.